Prepare-se, você está prestes a ver mais um vídeo da série Vídeos Assustadores Capturados por Câmeras Parte 7 Esse homem ficou muito famoso por fazer exatamente o que ele está fazendo agora Ele faz live stream no YouTube Onde ele senta de pernas cruzadas e apenas sorri Nada mais do que isso Permanece assim durante 4 longas horas Cerca de 3 vezes por mês Tudo começou há 5 anos atrás E que até o momento ele continua fazendo lives com os mesmos objetivos Benjamin Em uma das entrevistas, não classifica isso como arte ou meditação Porém, essa ideia já existia Um exemplo de artista É o Teichin Che Um tailandês que fez quase a mesma coisa que Benjamin Porém, chegou ao extremo Fazendo isso durante um ano De 1980 até 1981 O artista se trancou dentro de uma gaiola de madeira Do tamanho exato para acomodar uma cama e uma luminária Que dentro dessa caixa ele não podia falar, ler, escrever ou ouvir rádio e ver TV E com a presença de um advogado que acompanhou todo o processo para ver se ele realmente cumpria todas as regras Realmente não sei se isso é algum tipo de arte Se ele medita mesmo ou se na verdade ele só quer deixar as pessoas curiosas Sem descobrir o real motivo que ele faz isso Um dos vídeos mais comentados É aquele onde um desconhecido invade sua casa no meio da live E adivinha o que ele fez Exatamente isso Ele não se mexe Continua sorrindo como se nada tivesse acontecido E durante uma entrevista Benjamin Conta que ouviu alguém subir pelas escadas E que sabia muito bem que não era seu colega Porque ele tinha saído em busca de emprego E desde esse momento Ele sabia que mesmo que entrasse um ladrão Benjamin Não podia se mexer porque seria mais interessante que parar o vídeo Cidade no céu Um fenômeno misterioso sobrevoou os céus da China Onde milhares de testemunhas relataram o avistamento de uma cidade fantasma flutuante Sobre nuvens que surgiram no céu no município de Fuxan Na província de Guangdong Na China O efeito durou poucos minutos E é claro que as pessoas ficaram apavoradas Surgiram vários rumores de que realmente havia uma cidade fantasma no céu Já outros acreditavam que isso era uma prova da existência de mundos paralelos No entanto, parece que a explicação é realmente um acontecimento comum de miragem O efeito de Fata Morgana Ou seja, uma miragem ou ilusão de ótica causada por uma inversão de temperatura Causando que objetos se encontrem no horizonte Como por exemplo, ilhas, navios ou edifícios E adquirem uma aparência alongada e elevada Devido ao calor intenso, forma-se uma camada de ar quente junto ao solo E esse ar é menos denso do que o ar da camada situada imediatamente acima Mais frio Como os raios de luz se propagam mais rápido no ar quente Eles se encurvam para cima Mas como o nosso cérebro interpreta que a luz percorreu um caminho retilíneo O que nos vemos é a imagem do objeto Que pode ser um navio, por exemplo, invertida Como se estivesse refletida em poças de água sobre a estrada Ou um lago no deserto Isso é chamado de refração Que nada mais é do que o desvio dos raios de luz Mas realmente, seria essa a única explicação sobre o surgimento dessa cidade no céu? Algumas pessoas acreditam que tudo não passa de apenas uma montagem Amy Joanne Murray Em 11 de maio de 2011 Amy foi buscar seu filho Timothy da escola antes mesmo da aula terminar Não foi descoberto o real motivo da mãe do menino ter ido pegar ele mais cedo na escola Seu marido, James, também não sabia E a partir desse momento, James não soube mais nada sobre a sua esposa e filho Amy, então decidiu levar o filho numa viagem de carro que durou 3 dias Ninguém sabe o porquê dela ter realizado essa viagem de forma inesperada James fez uma denúncia sobre o desaparecimento da família Ele tentou ligar para o celular de Amy, mas ela nunca atendeu Uma câmera de segurança capturou a imagem de Timothy E sua mãe, a várias horas de Illinois, nos Estados Unidos Em um hotel, onde eles não aparentavam estar em perigo E nem sofreram algum tipo de ameaça No segundo dia de viagem, Amy levou seu filho para um parque aquático em Wisconsin Que, como podemos ver no vídeo, estão os dois juntos Onde aparentemente parecem estar bem Depois de algumas horas, Amy ligou a todos os seus parentes que estavam preocupados Dizendo que ela estava bem E essa foi a última vez que Amy fez contato com eles No mesmo dia, por volta das 7 horas da noite Amy foi vista em um mercado Mas desta vez, ela estava sem o Timothy Em seguida, se mudou para um outro hotel Em que reservou um quarto e novamente Ela estava sozinha E no dia seguinte, uma empregada no hotel encontrou o corpo de Amy No quarto onde ela havia se suicidado Deixando duas cartas para James Afirmando que Timothy estava bem Que ela havia deixado com algumas pessoas E que elas cuidariam dele Mas Amy não disse exatamente a quem se referia E também pediu para que não procurassem Timothy Pois nunca encontrariam a criança O marido de Amy Não faz ideia o motivo pelo qual ela tomaria essas decisões De deixar o filho com desconhecidos para depois se suicidar Segundo alguns familiares, afirmaram que Amy tinha depressão Mas nunca pensariam que ela faria uma coisa dessas Os policiais que investigaram o caso Afirmaram que Amy Provavelmente teria planejado tudo Há dois dias de hoje, ninguém conseguiu encontrar a criança Algumas pessoas acreditam que Amy Assassinou o próprio filho E escondeu seu corpo para depois se suicidar Já outros Acreditam que ela estava sendo ameaçada por alguém No qual fez com que ela sequestrasse seu filho E finalmente cometer esse terrível ato Sem dúvidas, esse caso é um mistério Que ainda está sem resolver E que talvez jamais será descoberto Lauren Giddens Era uma jovem de 24 anos que morava em Georgia Nos Estados Unidos Estudava em uma universidade de direito Durante seus estudos conheci o Steve McDonnell Que estava na mesma universidade que ela Esse homem acabou se apaixonando por Lauren Quem convidou ela várias vezes para sair Mas ela nunca aceitava Depois de alguns dias Steven começou a ficar obcecado pela jovem Ele então passou a espionar ela Até que chegou o dia deles se informarem E pensou que depois de terminar a faculdade Nunca mais iria ver ela E com esse pensamento Decidiu usar uma máscara Para depois entrar no apartamento dela Dentro, começou a atacar Lauren E ela conseguiu tirar a máscara E reconheceu Steven Lauren então pediu para parar Mas ele apenas a ignorou E acabou com a vida de Lauren Esse vídeo foi gravado Uma hora antes do assassinato de Lauren Gravado pelo próprio Steven Depois do ato Steven voltou para casa E pensou no que faria com o corpo No dia seguinte Ele voltou ao apartamento de Lauren E cortou seu corpo em pedaços Que jogou em vários sacos de lixos E assim acabou jogando as sacolas Em vários lugares de um parque Como se fosse um lixo comum E logo seus colegas começaram a notar A ausência de Lauren E decidiram organizar um grupo de buscas Depois de alguns dias Apareceram vários repórteres Em uma das entrevistas Feito por uma das emissoras Apareceu Steven McDaniel Onde ele finge estar surpreso E abalado com a morte de Lauren Mas quando tudo parecia Estar sob controle Ele não sabia Que havia encontrado O corpo de Lauren No momento em que a repórter Informou sobre o aparecimento Do corpo da jovem Ele sabia Que não ia demorar muito Para que os investigadores Descobrissem a verdade E reparem nessa entrevista ao vivo Ele estava no signo Que ninguém broke in I mean, a door foi locked Quando todos chegou aqui I mean, we just don't know Where she is E a atitude de Steven Foi tão estranha Que acabou sendo Um dos principais suspeitos do crime Após isso Ele afirmou que logo depois De ter assassinado Lauren Entrou em um estado de choque Na qual Não podia aceitar O que ele havia feito John Lang Era um cidadão de Fresno, Califórnia Era um ativista De direitos humanos E lutava contra a corrupção Do departamento de polícia De Fresno Mas como já sabemos Sempre que uma pessoa comum Intervém contra os poderes superiores Essa pessoa acaba entrando Em ser os problemas John sabia que a polícia Vigiava ele Mas não por ter feito Algo ilegal E sim Por estar prestes a descobrir E revelar toda a verdade Sobre a corrupção Ele era seguido Por todos os lados E a maior parte do tempo Viam policiais sempre Parando na frente da casa dele E por esse motivo Instalou algumas câmeras De segurança em sua casa Algumas dessas gravações Ele postou em seu canal E como podemos observar Existem vários vídeos Onde aparecem policiais Em frente a sua casa A polícia não ficava só Durante o dia Em frente a casa Mas também durante a noite No qual nos faz questionar Sobre por que a polícia Sempre estar em frente Da casa de John E entre essas várias Gravações diárias Um dos vídeos mais estranhos Foi esse Onde aparece Um carro preto Gravando com uma câmera térmica Que é capaz de ver Tudo o que acontecia Na casa dele Alguns dias Antes de sua morte Publicou em todas As suas redes sociais Que iria ser assassinado Pela polícia de Fresno Tentou até chamar a atenção De algumas emissoras Mas ninguém acreditou E logo aconteceu Que ele mais temia Apareceu morto Como ele previu Os vizinhos comentaram Que havia fumaça Saindo da casa de John E que o corpo dele Estava pegando fogo Os investigadores Analisaram o corpo E viram Que havia marcas de agressão E alguns cortes Em seu corpo Todos os vídeos Gravados pela câmera Desapareceram misteriosamente Ficando apenas Os vídeos que ele postou Em seu canal A família Jamison Elfaula é uma cidade Pequena localizada Nos Estados Unidos Onde todos os vizinhos Se conheciam Portanto Não era de se surpreender Que em uma situação Em comum A maioria dos habitantes Notassem E se ajudassem Uns aos outros A família Jamison Fazia parte Dessa pequena sociedade Bob Sherilyn E a pequena Madison Assim como todas as famílias Eles tinham muitos planos Mas tudo isso mudou Em 8 de outubro de 2009 Antes do desaparecimento A família comentava Para os familiares Que iriam se mudar Para Red Rock Que ficava em torno De 7 horas de distância De sua antiga cidade Eles se preparavam Para a viagem Percorreram Uma grande quantidade De distância Uma semana depois Que viajaram Encontraram seu carro Abandonado Do lado de fora Da estrada Onde deixaram Todos os pertences Da família Jamison As suas malas Aparelhos eletrônicos Roupas E 32 mil dólares Que eram o dinheiro Para comprar o terreno Na cidade Onde eles iriam morar E o cachorro da família Que foi encontrado Preso dentro do carro Extremamente faminto E fraco Em um dos celulares Foi tirada Uma última foto De Madison Na floresta Antes de morrer Mas ninguém sabe Quem tirou a foto Poderia ter sido Os pais Ou qualquer outra pessoa A criança possui Uma expressão De assustada E não olha Para a câmera Então Se realmente Foram os pais Que tiraram Essa foto A Madison Parece que está Com medo De algo Que ela vê E a partir daí Começaram as investigações Mas nesse ano Não foram encontradas Nenhuma pista Do que poderia ter acontecido Do que poderia ter acontecido Em 17 de novembro De 2013 Quatro anos Após o desaparecimento Da família Jameson Um grupo de caçadores Que andavam a cerca De dois quilômetros De onde a van Foi encontrada Quando viram Os três corpos Na estrada Um homem Uma mulher E uma criança Ficaram sem vida Em uma linha reta Eles imediatamente Notificaram as autoridades Que telefonaram E fizeram as investigações Relevantes O resultado Dos estudos Determinaram Que os corpos Eram de Bubby Sherilyn E Madison A polícia Disse que se tratava De um assunto Envolvido com drogas Chegaram a essa conclusão Por causa Desse vídeo Onde mostra A família Fazendo as malas E atuavam Como se estivessem Em transe Já que não Conversavam Entre si E também O local Onde eles foram Encontrados É bastante conhecido Pelo contrabando De armas E drogas Esse é um caso Extremamente misterioso Na qual existem Muitas teorias Do que poderia ter Acontecido Com a família De Emerson Kayleen Loader Kayleen Loader Uma jovem De 30 anos Nascida em Utah Nos Estados Unidos Era muito querida E sempre foi presente Na vida De todos os amigos E familiares Mas em setembro De 2014 Tudo mudou Começou a agir De uma forma estranha E a fazer ligações Para a emergência Dizendo Que ela via Pessoas invadindo Sua casa Porém Quando a polícia Chegava no local Eles não encontravam Nada E é aí Que a história Começa a ficar interessante No dia 27 de setembro Kayleen Ligou para a emergência Novamente Afirmando Que uma pessoa Invadiu sua casa Mas desta vez Podemos ouvir A voz da colega De quarto Dizendo que Não havia ninguém Dentro E que as portas Estavam trancadas Confira a gravação Emparando Eles estão O tempo De четыrendre Depois da chamada, a polícia chegou na casa de Kayelin novamente e como já desconfiavam, não tinha ninguém lá, nem um suspeito que possa ter invadido o local. Seus amigos ficaram preocupados pela saúde mental de Kayelin, pois ela repetia várias vezes que tinha ouvido pessoas na casa dela, mesmo que as portas estejam trancadas. Nesse mesmo dia, às 5 horas da tarde, Kayelin levou seu cachorro para passear, como sempre fazia no vídeo que foi gravado pela câmera de segurança do lugar, podemos ver que ela chama o cachorro, mas dentro de alguns minutos, a jovem se espanta ao ver alguém ou alguma coisa que, infelizmente, a câmera não conseguiu capturar. E logo depois, Kayelin sai correndo, desesperada e deixando seu cachorro para trás. Os vizinhos declararam que viram ela correndo e chorando. Depois desse dia, ela nunca mais voltou. Após 9 meses de investigação, encontraram o corpo de Kayelin jogado em um rio. A mais ou menos 10 quilômetros de distância onde ela morava, saíram os resultados da autópsia, onde indicam que Kayelin ficou submersa na água por aproximadamente 2 meses. E isso dificultou um pouco na determinação da causa da morte, substâncias tóxicas dentro do corpo, o que descartou a possibilidade dela estar usando algum tipo de droga. Os investigadores, depois de conversar com todos os seus parentes mais próximos e fazer as análises necessárias, chegaram à hipótese que alguém poderia estar cercando a jovem. Pois esse caso não se tratava de suicídio. Mas até hoje, não se sabe ao certo o que aconteceu com o caso de Kayelin Loder. Será mesmo que tinha alguém perseguindo ela? Ou apenas imaginava pessoas que via e ouvia na casa dela e, no susto, poderia ter escorregado e se afogado no rio? Embora isso não explique por que a mulher chegou àquele lugar com os pés descalços depois de abandonar o cachorro e sem buscar nenhum dos seus pertences. Provavelmente nunca vamos saber a verdade e nem descobrir quem eram essas pessoas que quem Kayelin tanto falava. E por enquanto é isso galera. Se quiser que essa série continue, já deixa aquele like maroto, assim vou saber quantos corajosos tem aqui no canal. E se é novo por aqui, se inscreva para não perder mais vídeos assim. Todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Quem sabe trocamos umas ideias. E por último, e mais importante... Bons Sonhos. Bons Sonhos. Bons Sonhos. Bons Sonhos. Legenda Adriana Zanotto